Meus amigos, sempre a Palavra de Deus tem coisas lindas para nós. Por dia de hoje, Deus nos premia aqui com a Salmo 99, versículo 4. E a força do Rei ama o juízo. Não faça nada de errado. Faça aquilo que Deus quer que você faça, porque a força do Rei, Rei maiúsculo, é o Senhor Jesus, ama o juízo. Se fez o que é certo, o poder de Deus opera na sua vida. E diz mais, tu firmas a equidade, tratamento igual para todo mundo. Nunca despreza uma pessoa por corpo, por estatura, por beleza física, por sabedoria, por dinheiro. Não, ou falta de tudo isso. Então sempre tem essa pessoa com tratamento igual. Faz juízo e justiça em Jacó. Ô Jacó, povo de Deus, que é chamado pelo Senhor. Quando você está bem com Deus, Deus faz juízo e justiça em você. Vem para a igreja, você não sabe o que você está perdendo. Na casa de Deus tem muita coisa para você. Veja essa pessoa que recebeu a bênção na casa de Deus. Diva, o que você tinha? Muita dor nos joelhos e na planta do pé. Como é que você andava antes da... Às vezes chegava mancão. Mancão. E agora? E agora, graças a Deus. Quanto tempo durou isso? Acho que uns quatro anos. Já pode mexer? Ia e voltava. E anda bem aqui agora, em nome de Jesus. Vai andando bem. Pode ir em nome de Jesus. Agora eu quero orar com você, Pai. Muito obrigado por essas revelações. Tu és simplesmente tremendo, poderosíssimo. E eu te adoro por tudo que fazes. Em nome de Jesus. Está amarrado todo o mal, e eu digo fora dessa vida. Não vai permanecer fora. Em nome de Jesus. Amém. Gostou do Semeando a Fé? Então acesse o YouTube do Missionário e assista a todos os programas. Está tudo lá, disponível para você. E se quiser assistir em primeira mão a qualquer mensagem do Missionário, inscreva-se no canal e não se esqueça de ativar o sininho. Assim, você será avisado sempre que ele publicar algo novo. E se inscreva no canal e não se esqueça de ativar o sininho.